Vamos ao primeiro vídeo de 2021, já quero desejar pra você um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família, que sejam 2021 abençoado por Deus aí pra vocês, e já quero começar esse vídeo falando do que? Golpe no Instagram. Eu não acredito que ainda em 2021 vocês vão cair nesse golpe, então o primeiro vídeo de 2021 é sobre isso, sobre sorteios que você não participou e ganhou iPhone e ganhou produtos Apple. Você vai entender do que se trata logo após a vinheta, já vou vir com o vídeo no meu dispositivo. Segue! Vamos lá pessoal, olha só esse lixo de Instagram, applestore.of1. Sejam bem-vindos, os dois mil primeiros seguidores que nos mencionaram nos stories ganham um produto Apple. Ah, mas eu não consigo acreditar como que vocês acreditam numa coisa dessa. Eu não consigo acreditar, é sério mesmo, vocês são muito ingênuos. Aí olha só o relato aqui do meu parceiro, do meu seguidor aqui, ó. Ó, eu teoricamente ganhei um iPhone, porém a pessoa está me pedindo pra eu depositar 90 reais em uma conta de pessoa física para eu receber através do SEDEX 10 um iPhone 11. Consegue me auxiliar e ver se realmente é real ou é um golpe? Aí olha aqui, ó. Olá, boa noite, seja bem-vindo à Apple Store. Como dito na bio, na nossa página, você tem direito a um produto Apple totalmente gratuito. Entrego em mãos na cidade de Uberlândia ou via SEDEX. Porque ele viu o seu perfil e ele sabe que você mora em São Paulo. Então por isso que ele fala que entrega em mãos em Uberlândia. Frete por conta do ganhador. Aí o cara, olá, boa noite. Quais os produtos Apple disponíveis pra minha escolha? No momento temos apenas o iPhone 11. Nossa, ganhei um iPhone 11? Meu Deus! Sou de São Paulo, capital. Ele já sabe que você é de São Paulo. O valor do frete para a sua cidade é 90 reais. Envio feito pelo SEDEX 10. Chega no destino em um dia. Quer pagar o frete amanhã? Aí chega pra você na terça-feira até as 17 horas. Todos os aparelhos que enviamos até hoje nunca tivemos problema algum. Lógico, nunca enviou nenhum, né? Sempre chegou certinho, sem nenhum detalhe. Pode conferir nos destaques um pouquinho dos recebidos. O pagamento do frete é feito via depósito ou transferência, onde fica a seu critério. O banco, Bradesco, Brasil ou Santander. Também podemos ser pago na lotérica ou Pix. Ó, os caras não sabem nem escrever. Feito o pagamento, enviamos o aparelho no mesmo dia. Assim que é enviado, é passado o código de rastreio para o ganhador e ir acompanhando o envio. É sempre a mesma conversa de sempre, pessoal. Você tem algum WhatsApp para eu mandar foto do comprovante? Eu acho que fica mais fácil o contato. Não, apenas Instagram. Certo, passa os dados bancários, por favor. Aí preencha, por favor. Vou preencher. Antes, só manda os dados bancários. Vai ser depósito ou transferência. Acho que vou efetuar a transferência. Ok, qual o seu banco? Aí mandou aqui o banco, ó. Uma conta de laranja, Maria Luisa. Até qual horário consegue fazer o pagamento do frete amanhã? Que já vamos deixar anotado para enviar. Junto com... Com... Não sabe escrever. Eles querem que você faça o pagamento o mais rápido possível. Ó. Não tem conta no nome da empresa? Ah, apenas a maquininha de cartão. Eles inventam qualquer tipo de desculpa. Você consegue enviar o meu trabalho? R$90, beleza. Ah, se eu pagar hoje, realmente vou receber amanhã? Claro. Amanhã, às 17 horas, já vai estar aí. Ah, confia. Quando eu sair para almoçar, eu faço e mando o comprovante. Aí vocês já vão na mesma hora nos correios, postarem e me mandam o código de astreio. Isso. Aí eu falei para ele aqui, ó. Golpe com certeza. Golpe com certeza. Olha o outro aqui. Apple BR Underline Lojas. Olá, acabamos de validar sua participação. Parabéns. Você já tem seu produto garantido. Logo entraremos em contato para selecionar modelo, cor e informações de envio. Se você puder divulgar para seus amigos, agradecemos. Isso. Divulga para as outras pessoas tomar golpe também. Ó. Apple BR Underline Lojas. Vamos entrar aqui. Ó, estou aqui no perfil dos golpistas, ó. Os primeiros 3 mil seguidores irão ganhar um produto Apple de sua escolha. Pessoal, eu não acredito que vocês ainda caem em uns Instagrams fake desse daqui, ó. Atenção, ganhe seu produto Apple em comemoração a mais uma de nossas lojas. Lojas Apple aqui no Brasil. Vamos presentear nossos primeiros seguidores para participar. Pessoal, para quem não sabe, só existe duas lojas Apple aqui no Brasil, tá? Somente duas. Somente duas. Uma fica em São Paulo e a outra fica no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ó, clica lá nos três pontinhos sobre a conta. Ó, os caras entraram agora 11 de dezembro e já mudou de nome duas vezes, ó. Apple Brasil Lojas. Apple Lojas Brasil. Ou seja, eles vão dando esses golpes no pessoal e aí eles vão mudando de loja. Vamos voltar lá. Tá vendo aí, pessoal? Então, se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sino de notificação, dá uma maratonada nos vídeos que tem aqui no canal. Por quê? Se você está aqui, você não cai em golpes, você não cai em fraudes. Você viu aí, pessoal? Não existe isso daí. Que você participou... Que sorteio que você participou? Você tem que se perguntar isso. Eu não participei de nenhum sorteio. Como eu ganhei? Não seja ingênuo. Não existe essas páginas aí, ó. Que você... Ah, compartilhe os três primeiros que compartilhar a página, vai ganhar um produto Apple. Pessoal, isso não existe. Isso é golpe. Aí os caras falam, ah, mas é só 90 reais. Vale a pena aí você arriscar 90 reais pra supostamente receber um iPhone na sua casa. Não, não vale a pena, porque esses golpistas eles trabalham dessa forma. De 90 em 90 reais, a galinha enche o papo. De 100 em 100 reais, se eles derem golpe em 10 pessoas por dia, são mil reais por dia. Você ganha mil reais por dia? Tenho certeza que não. A maioria, a grande maioria das pessoas não ganham mil reais por dia. Então, se esses golpistas eles mandarem isso daí pra 100, 10 mil pessoas por dia, algumas pessoas vão cair, infelizmente. Pessoas ingênuas. Pessoal, não caem nesse tipo de golpe. Esse tipo de golpe acontece todos os dias no Instagram. Eu não sei como que o Instagram não remove essas páginas. A gente denuncia e não acontece nada, porque o Instagram não remove as páginas. E, pessoal, lojas da Apple. Apple Store. Só existe duas no Brasil. Uma é em São Paulo e a outra, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Então, só uma correção, tá? A iPlace não é Apple Store, tá? Se você vier aqui nos comentários e falar, ah, existe um monte de iPlace. A iPlace é uma loja autorizada da Apple pra vender os produtos Apple, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Nós nos encontramos nos próximos vídeos. Estamos juntos. Deus abençoe. Feliz 2021. Feliz 2021.